No tag de volta galera, vamos ver então o absurdo que está sendo quem? Nada mais nada menos que Everton Cebolinha jogando lá no Benfica, Everton Cebolinha que foi convocado para a seleção brasileira Vai ser um ótimo nome aí para o Brasil para estar aí substituindo o Neymar né, para jogar Na verdade eu acho que ele já iria jogar na posição que o Neymar jogava, porém agora o Neymar se lesionou e não vai estar jogando Então a ponta esquerda com certeza é dele, Everton Cebolinha e vamos ver agora como é que ele está jogando lá no Benfica Então bora para o vídeo Nossa senhora, caneta velho Caneta do Cebolinha ali mano O brabo tem nome né cara Cebola Cara ele está mandando no jogo ali mano, jogando fácil, fácil, fácil O Grêmio cuidou bem desse atleta, cara Cebolinha acredito velho Que é um dos grandes potenciais do Brasil aí hein, podem me cobrar Podem me cobrar, o Cebolinha tem um potencial aí para ser um dos melhores do mundo Se não chegar lá né mano, se não se perder Ai caramba velho, o lance que ele ia dar ali no cara, meu Deus Caramba Já venho trazendo aqui para vocês né gurizada, até porque eu também não fico acompanhando os jogos do Benfica Então para a gente ver como é que ele está né, é só lances do Cebolinha aqui O guarda-rede Rafael defende para o plano É moleque cruzada, é bom lá, pingar, defende Para já a vantagem com 59 minutos do jogo Há muito para jogar, 117 minutos 23 minutos para os troços do Beto Clamentales É gol de Pizzi E gol do Lúvio do Dona, terão os demônios É Grimaldo, lá está Alex Grimaldo Alex Grimaldo para sua A barbaridade cara, ele Cara achava que era só no Brasil né, que ele ia fazer essa jogada No Brasil, na América do Sul, mas cara Na Europa lá, ele ia com Portugal ali, ele mandando ver cara, mandando ver Vamos ver o outro, vamos ver agora outro lance de Everton Cebolinha tá galera Vamos, esse foi um jogo contra o Farense Vamos agora para o jogo contra o Rennes Vamos ver esse aqui então Pera aí que eu não vi o iniciozinho ali, que lance foi aquele ali mano Meu Deus, olha, uma meia lua diferenciada Diferenciada essa meia lua ali que o Cebolinha deu hein Tá louco O cara fez ali meu amigo Sei não, mas o Cebolinha pegou a bola Olha isso velho, olha isso, olha essa arrancada Meu, caramba Se não veio o cara ali para ajudar ele ali Já era Ali, busca Aí busca Caramba Meu, o Cebolinha, caramba Ele tá Ele tá jogando igual ou melhor ainda Do que tava no Grêmio Só pra vocês terem uma ideia Que absurdo mano Que absurdo O cara tá mandando muito bem Cara, daí vocês vão falar Tá, mas como assim tá mandando muito? Ele não tá fazendo tantas coisas, cara Não é, não é a questão de Ah, o cara tá Tentando de um monte de gols Não, velho Olha, olha o jeito dele pegar na bola Olha, olha as jogadas que ele tá criando Ali, interceptação Até isso Ele recupera muita bola E parte pro contra-ataque Ele tá sendo muito importante pro time Ali Olha a arrancada Ele tá buscando, velho Ele tá buscando Ele tá indo marcar Vocês tem ideia do que que é isso? Mano Absurdo Absurdo Que que é isso? É muita velocidade, cara Olha isso É muita velocidade Pra um jogador só Ela corre muito, cara O que eles vão ter que dar uma melhorada De repente é É questão de Finalização, né? Não que eles chutem mal Mas finalizar com mais força De repente Mais precisão Ele é É um jogador Claro É a função dele É mais É de velocidade Velocidade, né? É velocidade Então Só que Cara, se ele for um cara Finalizador também Meu amigo Daí ninguém segura Na moral, velho Namorado Aí ninguém segura Everton Segurinho Ninguém Ninguém para o homem Porque o cara tá jogando Que é um absurdo Uma barbaridade Uma barbaridade mesmo, cara Então Deixa eu até ver se eu Ah, tinha mais um, cara Tinha mais um Em uma partida dele aqui Nesse aqui tem até gol também Deixa eu ver se eu acho Ah, esse aqui contra o Moreirense Moreirense Esse aqui Vamos ver se é aqui Agora também Pra botar pra frente Aqui, bora Esse jogo A gente foi Foi uns 5 ou 6 Acho que foi a estreia dele Foi o primeiro jogo dele Se eu não me engano Se eu não me engano, tá? E que isso É um jogador que Tipo assim, cara Chegou pra ser titular E realmente Firmou lá Não Acho que não tem jogador Mais habilidoso que ele Lá em Portugal Hoje, cara Em atividade Se vocês acharem outro Comentem aqui embaixo Porque Pra mim, cara Cebolinha Tá em outro patamar Ai, ai, ai Ai, ai Chute do Cebolinha E dribla muito fácil Cara É qualquer time Qualquer marcação O O O monstro Tá Tá jogando O que sabe Lá, velho Tá jogando O que sabe O que sabe Tá ligado Sensacional, cara Fico muito feliz Pelo Cebolinha Está se dando bem Né, cara Ah, beleza Saiu do Grêmio, mano Mas Ganhou títulos pelo Grêmio Jogou bem aqui E também, velho Tem jogador que Cara Nasceu pra jogar na Europa Tem que Não dá pra gente achar Que vai ter jogador Que vai jogar Aqui no Grêmio A vida toda Então São coisas que Irão acontecer, tá Irão acontecer E A gente tem que Se preparar pro PP, cara O PP é outro que Olha lá Meu Deus Ali faltou Cara, é o que eu falo É a única coisa Que o Cebolinha Tem que dar uma treinada Acho que é finalização, cara É isso que eu digo, ó Falta pra ele É finalização Tipo assim Não tô falando que ele Finalize mal Finalize Que ele não seja bom Mas ele tem que treinar Tem que melhorar, entendeu Aprimorar a finalização dele É tipo assim Se tem algo que ele precisa ser melhor É na finalização Porque ele dribla Ele é veloz Ele recupera a bola Ele é aguerrido Então, cara Pra ele ser mais completo É a finalização, cara Finalização pra ele Aí ia ser Brabíssimo demais Aí se ele tivesse Mais treinado ainda Cara, ele Olha isso, mano E dribla Cara, o que mais me impressiona É que ele Cara, ele tá chegando Jogando super natural Super natural Ali no Benfica Chegou Chegando assim Driblando numa naturalidade Fazendo gol Fazendo assistência Fazendo dribla Olha essa arrancada Meu Deus do céu Olha essa arrancada, cara Ele tá cada vez mais rápido Cada... Vai segurando, mano O cara achando que ele não ia Não ia conseguir ser mais rápido Mais ligeiro Com mais explosão E o cara Surpreende Demais Demais Éberto Cebolinha Cara Em breve Um dos melhores Se não o melhor Jogador do mundo Depois de Messi Neymar Messi CR7 Neymar Não sei não Cebolinha Tá vindo com tudo E galera Quero que vocês Deixem o like Nesse vídeo Comentem Também O que vocês acharam Desse tipo de vídeo Vou trazer mais vídeos De lances Não só do Cebolinha Mas de outros jogadores Vocês podem pedir Aqui embaixo também Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Galera Não se esqueçam de Se inscrever aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Se tudo der certo Eu trago mais um vídeo Ainda hoje Então fiquem ligados E deixa o likezão Aí pra fortalecer Beleza, gurizada? É nóis Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí